Segundo pesquisas internacionais, aproximadamente 30% da população mundial está insatisfeita com seu sono e acredita ter insônia. Há até mesmo o termo síndrome do gerente, quando uma pessoa se acostuma a viver em constante tensão, como melhorar o sono, descansar adequadamente e não se sentir cansado de manhã. Uma das opções é esse gadget, basta segurá-lo na palma da mão e o cérebro mudará para um estado ideal para dormir. O segredo está nos pulsos de microcorrentes de determinada frequência, aos quais o cérebro gradualmente se ajusta, proporcionando um sono melhor e reduzindo a tensão interna. Uma única carga dura 20 horas e, graças ao design conveniente, o gadget também funciona como um brinquedo anti-estresse. O preço é de cerca de 45 dólares. Agora vamos dar uma olhada no espelho, mas não em um espelho comum, e sim em um inteligente. Ele foi apresentado na feira de eletrônicos SES e atualmente está disponível para todos os interessados em duas versões, uma de 82.5 cm por US$ 800 e uma de 152 cm por US$ 1.000. Ambas as versões possuem quatro alto-falantes, tela sensível ao toque, suporte para Wi-Fi com Bluetooth, além da capacidade de exibir imagens do smartphone com Android ou iOS e conectar fones de ouvido ou alto-falantes Bluetooth. Ele sugere baixar novos aplicativos para o espelho por meio do Google Play. E ele já vem com um conjunto mínimo de aplicativos, como navegador, calendário, previsão do tempo, e-mail e relógio. E, é claro, possui controle de voz, tornando até mesmo a rotina diária como escovar os dentes muito mais divertida. Será que um ventilador pode se tornar o companheiro de viagem perfeito? Essa belezura sem fio vai tentar provar isso. Com dimensões de 9 por 20 cm, ele será útil tanto em acampamentos quanto em viagens de trem. O peso também é modesto, pouco mais de 1 kg. Com uma duração de até 48 horas com uma única carga e uma bateria de 16.000 mAh, que pode ser usada como um power bank graças às portas USB e USB tipo C. O ângulo de rotação é de 180 graus, com 4 velocidades disponíveis e um controle remoto com alcance de 10 metros. Em prol do design, adicionaram iluminação e é oferecido um estojo de viagem especial já incluso. O preço é de 90 dólares. Aqui temos uma interessante atualização para smartphones, alguns minutos de trabalho e você terá um teleprompter completo. Os desenvolvedores prometem excelente compatibilidade, a atualização funciona com muitos tablets e câmeras SLR e os compradores o utilizam com o iPhone 7 Plus. Versatilidade Entre os compradores, estão mais de 10.000 escolas que usam teleprompters, inclusive para o ensino à distância. Conveniência Possui controle remoto via Bluetooth e o aplicativo exclusivo auxilia nas configurações. Não há problemas quanto ao ajuste da fonte, da velocidade de rolagem e das margens. E os arquivos de roteiro podem ser armazenados na nuvem do Dropbox. O kit inclui 13 anéis de montagem, controle remoto e kit de limpeza, com um preço de 100 dólares. Neste desenvolvimento, os genes da mala e do armário se uniram. Segundo os desenvolvedores, ela se tornará a melhor amiga dos viajantes. No estado dobrado, temos uma mala comum com 75 centímetros de altura, mas basta levantar a parte superior e teremos um armário com 130 centímetros de altura à nossa disposição. A mala híbrida acomoda 86 litros de bagagem e oferece seis prateleiras, com a parte superior pronta para ser usada como mesa para lanches ou como estação de trabalho compacta. A mala armário vazia pesa cerca de 9 kg e possui quatro rodinhas e uma alça telescópica com três configurações de altura para facilitar o transporte. Com tecnologias inovadoras e patenteadas, design alemão e oito bolsas especiais para objetos, você acha que vale 952 dólares? Este é um anel que o Frodo definitivamente não jogaria na lava do vulcão. Ele não concede invisibilidade ou poder, mas ajuda a monitorar a saúde. Por exemplo, verifica a qualidade do sono e a saturação de oxigênio no sangue. Além disso, oferece conteúdo para melhorar os ritmos biológicos e os entusiastas de esportes apreciarão a contagem de calorias queimadas e o monitor óptico de frequência cardíaca. Outra função do anel é rastrear o ciclo menstrual, com previsões flexíveis baseadas em vários parâmetros, incluindo o estresse. O anel está disponível em oito tamanhos e cinco cores, pesa de 4 a 6 gramas e tem uma duração de bateria de até sete dias, um verdadeiro avanço da engenharia, dizem os desenvolvedores, e o preço é de 300 dólares. Sentindo falta dos gadgets de relaxamento? Aqui está um brinquedo magnético que se assemelha a uma máquina de wafos por dentro e uma carapaça de tartaruga por fora, permitindo ocupar as mãos e descarregar um pouco a mente. O design certamente agradará os fãs de tartarugas ninja, com dimensões de 47 por 34 milímetros para que ele possa caber facilmente no bolso. Existem duas opções de revestimento, zircônio ou tefló, pesando 90 ou 72 gramas, respectivamente. E para combater o tédio, há 12 imãs de neodímio N45. Por toda essa maravilha, o vendedor pede 247 dólares, provavelmente devido à produção na Nova Zelândia. Fivela de fixação com mecanismo de catraca. Soa comum, porém, o vendedor menciona desenvolvimentos inovadores e informa que são usadas alças patenteadas Arachnid, cada uma delas com uma carga de trabalho máxima e resistência à tração de 136 a 408 quilos. O mecanismo de catraca foi projetado para um ajuste manual conveniente. Basta realizar três ou quatro movimentos. As fivelas podem ser facilmente conectadas para uso conjunto e o gancho com revestimento de vinil encaixa na armação. O comprimento da alça é de 3 metros e a largura é de 2,5 centímetros. De acordo com a descrição, isso é suficiente para diversas cargas, desde eletrodomésticos e móveis até quadriciclos. O preço é de 28 dólares. A terra natal do mukbang, um gênero de videoblog onde se come diante da câmera, é considerada a Coreia do Sul. Mas o fenômeno ganhou popularidade em todo o mundo. É muito possível que este suporte se encaixe perfeitamente na cena e certamente agradará aos que gostam de fazer um lanchinho enquanto jogam, assistem a filmes e até trabalham. Os criadores oferecem a opção de escolher até quatro módulos, como um suporte para copos, auto-equilibrante ou uma tigela para petiscos. O suporte USB tipo C permitirá carregar os gadgets ao mesmo tempo e, na parte de trás da tampa, colocaram apoios de braço. A ideia é bastante interessante. Na campanha do Kickstarter, os criadores arrecadaram mais de 2,3 milhões de dólares e o preço atual é de 90 dólares. Mais um gadget para os fãs de tudo o que é compacto. Uma impressora que cabe em uma mochila e imprime até 130 páginas com uma única carga. O formato é papel térmico A4. A impressora é compatível com dispositivos iOS, macOS, Android e Windows a partir da sétima versão. Você pode se conectar via Bluetooth ou cabo USB a um aplicativo exclusivo com recursos de edição de documentos. O pacote de entrega é bastante controverso. Inclui uma bolsa para armazenamento e cinco folhas de papel térmico, mas não inclui um adaptador para o cabo de carregamento. No entanto, a impressora é 80% menor do que as colegas convencionais e vai ajudar aqueles que combinam viagens frequentes e uma grande quantidade de contratos, faturas e outros documentos. É possível encontrá-la à venda por 160 dólares e o pacote de papel térmico A4 custa mais 28 dólares. As caixas de som estéreo portáteis sem fio mais incríveis do mundo, afirmam os desenvolvedores dos Estados Unidos, juntas ou separadamente, com alcance de até 15 metros e uma duração de bateria de 18 horas. O som é realmente muito bom. Cada caixa de som tem 5 watts de potência, o que as torna mais altas do que a maioria dos concorrentes. E os fãs de Gravis ficarão satisfeitos com subwoofers embutidos. Além disso, as caixas de som são revestidas de policarbonato à prova d'água e podem ser fixadas em qualquer superfície metálica por meio de ímãs. Ademais, o conjunto inclui uma capa de silicone com um anel. Graças a ela, as caixas de som podem ser facilmente presas a uma mochila ou bicicleta. Em geral, tudo foi tão bem pensado que as caixas de som chegaram à final do concurso internacional ETH Design Award, e o preço atualmente gira em torno de 50 dólares. O mercado de drones não para de surpreender. De acordo com as previsões, seu volume aumentará para cerca de 56 bilhões de dólares até 2026. A concorrência é acirrada e os slogans são chamativos. É assim que este dispositivo minúsculo é vendido como uma câmera voadora revolucionária. O peso do drone é de 125 gramas e suas dimensões, quando dobrados, são de 127 por 81 por 36 milímetros, cabendo facilmente não apenas em uma mochila, mas também em uma bolsa. Com uma carga completa, ele pode voar por 20 minutos e seu controle é super simples. O drone decola da palma da mão, é capaz de pairar, seguir e circundar o proprietário com eficiência. O material gravado é transmitido via Wi-Fi com resolução de até 4 mil por 3 mil pixels para fotos e até 2.704 por 1.520 pixels para vídeos. Os compradores mais rápidos conseguiram encomendar o drone no Indiegogo por 300 dólares, enquanto os vendedores da Amazon agora estão cobrando 590 dólares. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho